Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem Responde! O Kami tá diferente hoje, gente. Ele não pôde comparecer, então aqui estou eu, atendendo ao dever. Acabamos de terminar a fase de pontos. Graças a Deus, eu não aguentava mais. Eu vou começar com uma pergunta que é da Udo B. Boemer. Desculpa para o inglês, né, gente? Há uma rotina diferente de preparação para as play-offs? Agora devemos esperar para o próximo oponente. O Furi Allowed vai jogar nesta semana. Então, devemos esperar para eles. Quando sabemos quem vamos jogar contra, devemos preparar melhor para este time que vamos jogar. E, depois, podemos procurar. Mas, por agora, não há muito que podemos fazer. Só esperamos e praticamos um pouco. Acho que não tem muita diferença. Essa é a principal diferença, só que a gente se prepara para o time em específico, né? Uhum. Na fase de pontos, a gente foca mais no nosso jogo, no geral. Mas, nos play-offs, a gente tem contra quem a gente vai jogar. Então, acho que a gente consegue se preparar melhor para o time em si. Porque é mais isso. De resto, bem semelhante. Sim. Se vocês ficassem em primeiro lugar, tinha um oponente específico que vocês gostariam? Vocês já tinham planejado isso? Não, não. A gente nunca conversou. Uhum. Não é split, a gente nunca conversou sobre quem a gente iria pegar. Mano, eu queria muito jogar contra Cage de novo, tá bom? Mas, não tem como. Mas, não tinha como. Eu não sei se fosse primeiro, daí tem como isso aqui. Mas, eu queria. Mas, eu vou estar abrindo. O último game, né? Os caras acham que foi o demérito deles, na verdade, de não ter ganho juntos. Ah, sim. Daí, nós discordamos. E eu quero muito ganhar deles de novo. Então, eu acho que eu escolheria aqui, se fosse possível. Se não, aí é loud mesmo. Eu escolheria é fluxo. Fluxo. Que é um bom argumento. São meus demais. Um bom argumento. Uhum, tem uma pergunta aqui pro Carioca e pro Titã, do arroba Zao Gaming. Se vocês estão confortáveis com o apoio de vocês, e se vocês conseguem jogar no mesmo nível com pelo menos seis campeões. Bem específico. Seis. Cara específico, velho. Falar os boneca paia, mas sim. Agora, na reta final, eu tô com uma pool muito boa, assim. É relativamente grande. E eu preciso, obviamente, melhorar alguns champions antes de entrar, que viram bem. Eu tô confortável também. Só que eu não tenho seis, eu tenho dezesseis. Ah, acho que o meta tá legal pra mim. Acho que eu consegui me adaptar muito bem com tudo. E eu tô confortável, sim. Ah, Leiser. Ou não. Você tem seis champions? Eu tenho uma pergunta só pra você. E eu vi Jace aparecendo em alguns jogos de split. Você foi referência com esse pick a few split a pouco. Por que você deixou jogar com esse campeão? Pergunta do PH Golinho. Valeu. Como todo mundo sabe, Jace era maluco. Então eu não sabia. E ele me desculpa. E às vezes ele é campeão ok. Então, se eu tiver um bom compo pra Jace, eu vou jogar. Mas não, eu não vou jogar. Você esquece Jace? Sim, muito. É muito interessante. Aqui do Vitor 1997. Quem é freguês de quem na solo kill? Kaka é meu, cara. Eu regaço Kaka na solo kill a maioria das vezes. E ele é sempre melhor, mano. Tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê. Tem muito FDL. Aí o Alain que bota os times fios comigo. Porque tem menos FDL. Você quase sempre perdeu pra mim, não? Não, não. Algumas vezes eu perdeu. Muitas vezes você perdeu. Muitas vezes você perdeu. Muitas vezes você perdeu. Muitas vezes você perdeu. Sim, você perdeu muito. Eu acho que é 50 a 50. Eu lembro que o Jin ganhou. Na maioria das vezes contra mim. Porque ele ganhou. Esse mo***** tenta me matar. Eu jogo com o Titã. Contra ele. Ele tá errado. Ele cai no meu time. Ele troca. Nossa, mano. Que mentiroso, mano. Eu achei um certo. Eu nunca caio com o Tiquedo, mano. Caio uma vez esse tempo. E o que aconteceu? Eu tava sem vontade de jogar. Ah, tá. Eu lembro. Cara, tu tentou me engancar várias vezes. Ficou humilhado aquele jogo. Sabe? Esqueci de comentar, cara. Tinha que ver quando eu tava me enganando. Aquele jogo. Tava todo ultra-hard. Assim, ó. Tava lá. Tava deitado. Tava deitado. Tive cueca. Pergunta pro Dinkedo do Evando Santi. Dinkas, na era do Kaboom que você foi campeão, você era muito agressivo na lane e fazia muitas plays ousadas. Acha que hoje em dia está num nível acima daquela época mesmo jogando mais safe? Ou acredita que aquela agressividade te deixava mais no prime? Eu acho que isso não foi mesmo uma pergunta, acho que foi mais uma mensagem. Um feedback. Um feedback. O cara tinha aquele famoso. Ele lançou uma pergunta e um feedback não era uma pergunta. Os caras tem essa visão mais pro ano de 2019, eu acho, do ano de 2018, né? 2018 eu era bem conceitual, assim, mano. Tipo, daquilo azurzinho inteligente. Só que 2019 era meta de salas, Akali. Então, tipo, eu e Weiser fixava essas porras, né? Eu fixava trocas, rapava. Eu era meio dirty. Mas eu acho que com certeza eu tô no nível melhor agora, porque eu sei muito mais do jogo. Eu sou muito mais inteligente pro jogo. Então, eu consegui impactar de outras formas. Mas acho que naquela época, talvez, era mais legal de me assistir, talvez. Rapaziada, eu tenho esse bagulho na cabeça. Mas até hoje, na lane, pelo menos, eu tento ser bastante agressivo. É uma característica que eu gosto de ter. Eu não gosto de jogar lane só por jogar. Então, se eu tenho oportunidade de bater, se eu tenho oportunidade de ganhar lane, eu ganho. Que ultimamente, eu acho que eu tô tendo lanes bem constantes no CBLOL. Então, eu acho que talvez na época, por causa da pull, acho que acabava que eu era um pouco mais agressivo. Porque eu lançava, de vez em quando, o Zed, ou então, o Chansai, o Zakat. Era um meta onde dava pra ver mais trade, mais luta, tá ligado? Principalmente na lane. Então, acho que é por isso que as pessoas têm um pouco disso na cabeça. Mas, com certeza, eu continuo jogando bem agressivo na lane, pelo menos. Acho que os caras não têm essa visão. Que a tua lane é boa, porque tu não sola mais os caras. Tinha 20 que dava pra solar, né? Porque os caras jogavam com os bonecos que dava pra matar. Exatamente. Agora eu tô agressivo de cork. É. Hoje em dia, ganhar lane é, mano. Fazer o jogo, eu vim ajudar mid, de favor. Já acho que eu amassei. Já falava, vocês vão fazer alguma coisa aí, né? O cara tá gastando tempo. A gente fez quando o Lissi foi puxar mid lá. Sim, então. Esse jogo contra a Fúria. Ele se vim puxar mid, eu já sabia que ia acabar o jogo. O cara tá dirigindo assim, né? O cara vim ajudar pro Xabidi, mano. Pode entregar. Tem que fazer mais não. Curi, tem uma pergunta pra você. Por que você é o melhor suporte no Brasil? Pergunta do Frodo. Valeu, Frodo. Porque ele tem a melhor equipe. Eu vou responder. Boa taca. Boa taca. Boa taca. Boa taca. Ele é só assim na frente da câmera. Esse cara é super tóxico. Eu vou pra última pergunta. Do L4 Lan. Vocês tem alguma peça ou peça que vocês estão tão incertados ou medo de colocar em prática? Mesmo depois do treinamento, nesse momento. O bar do Curi foi? O Ioni tá na safe, né? Eu acho que o pessoal tá dando uma boa reação. Eu tô suave de Ioni, mano. Acho que foi... O jogo foi, né? Mas eu vou voltar, mano. Tipo, o payoff ele vai vir forte. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Mano, vocês tem que levar a minha vaga como exemplo, velho. Superação. Na fase de pontos. Eu fiquei 1-9. Ou 0-9. Ué, então vambora que a minha SV vai crescendo nesse playoff, galera. E aí, no playoff, eu acho que ganhei uns três games assim, mano. Sempre que eu fico assim com o boneco, eu fico pensando, caralho, mano. Olha a vaga do Carioca. É. Minha motivação é essa, né? Não, mano. Não, sério. Tipo, os caras ficam falando, mano, nunca vai pegar mais na sua vida. 0-9. E aí, eu peguei, ganhei. E é isso. Agora ninguém mais fala desse jogo. E aí, os caras ficam com a guarda-baixa, né? Falaram, ah, o Carioca até não vai. É, não. O dinheiro... Eu lembro que o dinheiro falou isso. Não, é bom que ninguém é mais bonito, então vai. A gente precisava de estratégia. E aí, a gente pegava a Arya em um, dois. A gente falava, não tô pegando vai, não. Pode tropar. Por isso eu vou fazer. É verdade, mano. Ou seja, tomem cuidado com esse vídeo titã. Ninguém sabe o que pode acontecer. Foi um plano. Gente, esse foi mais um P responde. Ahhhh. Muito triste que terminou. Mas é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Valeu aí pelas perguntas. E um beijo. Não se esqueça de... Acompanhe. Ativar o sininho. Dá like. Vai nos comentários lá. E fala o que você achou do vídeo. Não se esqueça, hein. Muito bom. Porque ela sabe demais. É isso aí. De soltar o sub da live do Dicas. Problema não. Não se esqueça. Sub na live aqui de todo mundo. Sub na live aqui de todo mundo. Na Twitch, Youtube e Instagram. Hashtag GoPain em todas as publicações possíveis. Tchau, galera. É nóis. Abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.